Me diz uma coisa, você acha que isso daqui é um urso de verdade ou uma pessoa fantasiada de urso? Fazer uma ponta no zoológico. E você já viu essa foto que mostra que o professor Girafales tem uma aliança no dedo? Ele era casado? Será que essa foto é verdadeira ou falsa? E agora se liga nessa foto que mostra uma caixoeira de sangue no meio do gelo. E aí, especialista da internet, está pronto para mais um verdadeiro ou falso? Se você estiver pronto, deixe seu like, se inscreva no canal. E se você não estiver pronto, deixe seu like e se inscreva no canal. E agora então, começou o verdadeiro ou falso? E a primeira foto que vamos apresentar para vocês é essa daqui, que viralizou na internet em junho desse ano. A história dessa foto é a seguinte. Uma família para homenagear a avó falecida teria embalsamado o corpo dela na resina. E como homenagem, teria deixado a avó ali mesmo, na sala de casa. Coisa absurda. Bizarro. Será mesmo que essa foto, essa história, é verdade? Bom, essa é a sua hora de comentar. Bom, você comentou. Se você falou que é falsa, saiba que você acertou. Pois a história e a foto são falsas. Bom, logo de cara tem várias coisas aí que a gente tem que observar. Primeiro que a história é meio absurda. Segundo que as pessoas ali atrás da foto estão sorrindo, né? Tipo, como se elas estivessem felizes. Da minha avó ali no acrílico. E a história não é feliz, né? Outra coisa, a mão da avó tá meio bugada ali, ó. Tá vendo? Sim. Isso é sinal de quê? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Essa foto, galera, é apenas uma montagem. Não tem nada a ver com a história que foi contada. Tudo começou com uma brincadeira postada no Twitter. Onde o rapaz postou uma foto com um cachorro ali dentro da resina. E com isso, um usuário brincando com a foto original, que também era uma montagem, mudou o cachorro por uma vovó. Usando a ferramenta artificial do Photoshop, que gera imagens com textos. Agora vamos para a próxima pergunta. É verdade que Maradona já jogou futebol com Pablo Escobar na prisão? Bom, agora comente aí se você acha que é verdadeiro ou falso. Se você, galera, falou que essa história é verdadeira, você acertou. Pelo menos foi o que Maradona contou em uma entrevista. Segundo o próprio, ele realmente foi jogar bola com Pablo Escobar. Dentro da sua prisão particular. O lugar conhecido como La Catedral. A história é a seguinte, Maradona recebeu uma proposta de uma pessoa muito rica e importante da Colômbia. Que queria pagar uma quantia enorme de dinheiro para que ele jogasse futebol com essa pessoa. Maradona aceitou, mas não sabia quem era. E quando ele chegou no local, percebeu que era uma prisão. Um local cercado por vários guardas. Ele conta na entrevista que no começo ele achou que estava sendo preso. Mas depois percebeu que o local, na verdade, era um lugar totalmente luxuoso lá dentro. Foi aí que ele percebeu que estava visitando o próprio Pablo Escobar. Em sua prisão, construída pelo próprio. Conhecida como La Catedral. Que tinha campo de futebol, bar... Bar, jacuzzi... Parecia mesmo um hotel de luxo. Cachoeira e até um telescópio que permitia observar a cidade. Olha que loucura. E além de bola, juntos os dois fizeram várias outras coisas. Pois lá dentro aconteciam várias festas, com a presença de várias celebridades. A lista do evento jamais foi divulgada, galera. E também uma foto de Maradona e Pablo Escobar juntos, jogando bola lá dentro, também nunca foi publicada. Até porque, se aconteceu, ninguém registrou, né? Essa história teria sido contada por Maradona em 2014. Porém, em 2019, o próprio Maradona, em uma outra entrevista, teria desmentido tudo isso. Você acha que ele contou? Deu ruim? Aí ele foi falando... Não, mentira. Não, mentira. Não sei nem quem é esse cara. Não, daqui a pouco vai querer prender ele, né? Exato. Em 2019, ele disse que nunca conheceu o Pablo na vida. Jurou pela própria mãe. E aí que a gente volta pro começo do tópico. E você, acha que essa história é verdadeira ou falsa? Pronto, fica assim. Essa ficou assim. É, não tem como. Agora, vamos sair de uma prisão e vamos para um zoológico. Onde, galera, viralizou esse urso aí? Esse urso tá bem esquisito. E muita gente na internet começou a levantar suspeita de que seria uma pessoa no lugar do urso. Olha só, mano. A bundinha, tá ligado? É, tiozão, né, mano? É, tipo bunda caída. As calças meio... Aí dá muito tchauzinho assim. E aí, galera? Você acha que esse urso é de verdade ou é uma pessoa que tá ali dentro? Você acha que essa história é verdadeira ou ela é falsa? Por incrível que pareça, galera, esse urso é realmente de verdade. Não é uma pessoa, não. É um urso mesmo. E isso aconteceu no zoológico de Hangzhou, na China. O urso, galera, é um urso mesmo. Tadinho, não é uma pessoa. Tá zoando ele só porque ele não tem bumbum? Só porque ele tá ali com as costas meio gruvinhadas ali? Sim. Parecendo que é a roupa, né, que tá amassada. Mas é o pobre ursinho, gente. Tá um pouquinho magro? Tá. Tá barrigudo? Tá. Tá sem bumbum? Tá. Mas é só um urso. Então, galera, isso daí não é uma fantasia. É um urso de verdade. Esse urso aí é um urso do sol de quatro anos, chamada Angela. Uma ursa que também é conhecido como urso malayo. Quero ver você acertar essa daqui agora. Se liga nessa foto aí, totalmente estranha, um negócio vermelho jorrando do gelo na Antártica. Me diga agora, você acha que essa foto é verdadeira ou ela é falsa? Foi feita no Photoshop. Essa foto, por incrível que pareça, é totalmente verdadeira. E eu teria olhando assim e falando assim, é falsa isso aqui? É Photoshop, é inteligente oficial, algum desenho. Também não você sabia. Algum desenho de uma criança, sabe? Essa foto, galera, não é falsa. E o que você tá vendo aí não é sangue. Isso é uma cachoeira e fica na geleira de Taylor, no sudoeste da Antártida. Essa cachoeira vem de um reservatório de água líquida, super salgada e muito antiga, que está ali debaixo da geleira. Essa cachoeira foi descoberta em 1911 e recebeu o apelido de Blood Falls, permanecendo um mistério por mais de 100 anos. E recentemente, um estudo acabou explicando o motivo da sua cor avermelhada, que no caso é gerada da oxidação do ferro presente na sua composição. Descobriram que a água tem nanopartículas de ferro. E além disso, também a água possui outras coisas, como silício, cálcio, alumínio e sódio, que deixam a água salgada. Então a água salgada e vermelhada. E essa água, então, com todos esses componentes em contato com o oxigênio, com a luz e com o calor, acaba enferrujando e deixando a cor desse jeito aí, avermelhada. E você aí, acertou? Esse verdadeiro ofácio tá falso, hein? Tá fáceus. Vamos pra próxima. Olha só o que a galera descobriu aí nos últimos dias sobre Chaves. Saiu até no Instagram de fofoca. Professor Girafales é casado e trai a sua mulher com a dona Florinda. Se liga aí na imagem, se liga na aliança, essa história é verdadeira ou é falsa? E aí, comentou? Se você aí, galera, comentou que o professor Girafales estava traindo, era casado e era um pilantra, você errou. Você errou! Por quê? Ele nunca faria isso. O professor Girafales é um homem do bem. Pô, o cara ensina as crianças, ele chega na sala de aula fumando charuto, ele bate nas crianças e fica bravo. Você acha que ele ia atrair a mulher? Brincadeiras à parte, galera, essa história realmente bombou muito na internet. Tanto é que em dezembro de 2021, um dos filhos do Roberto Gomes Bolanhos, o próprio Chaves, teve que se pronunciar a respeito de toda essa história. O filho Fernandes disse que o professor Girafales não era casado. Mas Rubem Aguirre era casado na vida real. O ator que interpretava o professor Girafales, ele era casado, mas o professor Girafales não era casado. E aí que durante uma cena ou outra ali, ele esqueceu de tirar a aliança da sua mulher, da vida real. Já que na série, ele não era casado com ninguém. Inclusive, em um episódio, o seu barriga pergunta pro professor Girafales, cadê a esposa dele? E aí que ele fala que ele é solteiro de nascimento. Ou seja, né? Que ele é solteirão, nunca ficou com ninguém. Nunca ficou com ninguém. Dona Florinda ali é só uma amiga. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Comente aqui embaixo quantas você acertou, comente quantas você errou. E se você conhece alguma coisa interessante que cria essa dúvida, né? Se é verdadeiro ou falso, deixa aqui embaixo também nos comentários. Bom, vamos ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho